E aí, pessoal? Vê se por um aqui, você chegou e bem? Eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, junto com o Basha. Basha. Oi, amor. Credo. Estamos no Sky Wars, mas não no Sky Wars. No céu, olha, não, não. Vocês estão vendo, né, Brasil? Ela não liga pra mim. É verdade, todo mundo já sabe disso. Com várias ilhas que são muito próximas e com vários kits diferentes. É muito difícil, é muito hardcore, que eu espero que a gente ganhe. Basha? Vamos pra partida. É o seguinte, calma aí. Esse aqui, as ilhas são extremamente próximas. Ou seja, você já saiu correndo sem mim. É impressão minha. Nossa, você é louco, eu botei uma TNT. Calma aí. Você saiu correndo sem mim. Você me deixou pra trás, você explodiu o negócio. Mano, eu não sei mais nada, amor. Eu não sei onde eu estou, lindona. Meu, você saiu... Eu estou atrás de você. Tá vendo que as ilhas são muito próximas aqui? Ô, você vai tentar matar os caras assim mesmo, você vai morrer. Eu vou filmar ele morrendo. Porque é uma coisa incrível. Oi, Calma aí. Eu vou... Tem os baús, que tem umas coisas muito diferentes por aqui, que eu quero testar. Eu queria ver se a gente ganhava alguma partida, sabia? Você morreu. Você está viva? Você morreu, foi? Rui. É o quê? Mas você vai morrer agora, eu tenho certeza absoluta. Tá vendo? Eu falei que você morreu. Ô, não, eu taquei a bola de fogo. Meu Deus, você viu... Sai daqui. Tá vendo que eu falei que você ia morrer? Sai, sai. Não, não. Foi quase, quase que eu matei ele. Quer saber? Eu odeio ele. Mas você viu a habilidade que eu fiz de jogar bola de fogo? Ok, você foi muito ruim, irmão. Essa é a verdade. Não me arrasa não, Cauê. Você viu a habilidade... Você viu a minha poder mágica que eu fiz de tacar bola de fogo de volta nele? Foi mágico. Agora vai. Agora não é possível que não vá. É realmente muito difícil ganhar aqui. Cauê. Eu tenho um Anuque na minha mão. Isso aqui é um Anuque, Cauê. Cauê, eu tenho um Anuque. Quase que eu pulei errado, Brasil. Você sabe o que é um Anuque, Cauê? Eu tenho um Anuque. Nossa, eu tô quase... Tem um cara invisível aqui, tem um cara invisível aqui. Mata ele. Mata ele, Cauê. Sai de perto. Ai, matei. Nossa, você tá entendendo que eu tô... Nossa. O que foi? Quase morri agora. Tá tudo bem? Eu senti minha vida... Posso tacar Anuque nele pra ver o que acontece. Taquei Anuque. Sai daí, Cauê. Ah, morri. Eu vou explodir Anuque. Por isso que eu matei com a Anuque. Não. Não? Eu matei. Eu matei. Olha ali, ó. Eu matei agora, você no chat. Eu matei ele com a Anuque, Cauê. Que isso? Você quer me beijar? Não, não, não. Sai. Para, amor. Sai. Tá bom. Sai. Sai de perto de mim. Ah, mano, você paga tudo pelo baú, velho. É porque você é ruim. Ah, não. Você não falou. Ô, galera, começa agora o campeonato. Contem quantas vezes eu vou ganhar da mão. Cauê, a gente é time. Se a gente morrer primeiro, ela perde. A gente é time. Nossa, quase que eu morri agora. Aí que tá. Sai, Joãozinho. Sai de perto de mim, Joãozinho. Vou matar o Joãozinho. Não tem mais time, não. Eu tô bravo com você. Mata o Joãozinho. Matei o Joãozinho. Tá tudo tranquilo. Eu tô me sentindo muito feroz. Não tem mais, amigo. Essa Anuque aqui. Eu queria ver muita Anuque explodindo, sabe? Ai, tem duas pessoas aqui. Tem duas pessoas aqui. Tem um... Ai, meu Deus. Cauê, salva a minha vida. Cauê, me salva. Matei. Matou? Ai, você é meu herói. Você é meu herói. Cauê, você... Mata ele. Tá tudo bem. Matei. Que isso? Eu queria muito explodir a Anuque. Eu quero aqui em cima. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Desce, Mun. Sai daí, Mun. Eu queria muito explodir a Anuque e ver ela explodindo. Acho que eu vou atacar aqui porque a Anuque vem de cima, se eu não me engano. Aí, ó. Taquei a Anuque. Olha só. Vou ver ela explodindo. Sai daí, Cauê. Ó a peninha caindo aí. Sai daí, Cauê. Nossa, quase que eu morri. Eu tava arrumando meus itens aqui. É uma Anuque mesmo. É uma Anuquezona. Cadê o cara? Cadê o cara? Ele tá aqui em cima? Pera, atrás de você. Atrás de você. Vaca. Eu vou morrer. Cauê. Não, Cauê. Eu vou fugir. Cala, que eu toquei a mãe depois. Eu vou fugir. Você é uma vaca. Você me abandona pra morrer. Bom, eu matei mais. Então eu ganhei. Você me abandona pra morrer, Cauê. Você é uma vaca. Um a zero, Cauê. Eu não tenho mais choro. Você me abandona pra morrer. Não tenho mais choro também. Eu matei duas vezes. Você tá entendendo que eu te salvei. Ah, não. Eu não quero saber, tá? Eu não quero saber. Sai. Sai de perto de mim. Sai. Eu não quero mais. Sai, sai. Eu não quero mais porque tá um a zero por baixo. Não me morre. Ah, você quer me beijar? Então eu vou me beijar aqui. Eu me beijar aqui. Ah, maçã. Ah, você roubou minha maçã. Outra maçã. Eu gosto de maçã. Eu não tenho espada agora que eu vi. Eu só tenho o ovo. Ah, você não tem espada. Ah, mas eu tenho um mago na sua cara. Nossa, quase que eu pulei errado de novo. E pior que é muito perto as ilhas, né? Então, tipo assim, uma chance de você morrer não existe. Entendeu? O que você tá roubando meus itens? Para de roubar meus itens. Você tá roubando minhas coisas. Sai de perto de mim. Eu tenho a nuke. Você não vai querer me provocar. Vou botar meu esqueleto aqui. Que é a melhor coisa que eu faço. Olha a galera toda brigando por ali. Foi você que botou essa água aqui? Não. Ah, foi. É real que eu ia pegar a água, mas não tô conseguindo. Você tem bloco ou não? Não, pera. Ó, tem um cara ali, ó. Tem um cara... Tem um cara... Pera aí, não vai não. Não vai não. Ô, Cauê, como é que você foi parar? Ah, você pulou por aqui, né? Ah, que me respeite. Você é espertinho, Cauê. Ó, lembrando que tá um a zero pro Cauê se a mão quis perder. Nossa, ó, esse é perigoso. Como que eu tô me errando? Mata esse cara. Ó, ó, ó esse cara, esse cara. Mata ele, mata ele. Sai daqui. Fenomenal. Achei o ender chat. Tem uma espada. Nossa, você pegou os dois. Ó, porque se é tudo meio raro na sua cara. Ó, será que esse... Esse baú é abençoado. Eu vou botar o nuke aqui. Eu vou botar o nuke pra explodir ali. Sai daqui. Volta aqui. Ai, vai explodir comigo do lado. Ai, meu Deus, eu me explodir na nuke sem querer. Cauê, socorro. Não. Nossa, eu puli no único buraco pra te salvar, amor. Olha, meu mumu. Olha pra trás, olha pra trás. Eu vi, eu vi. Atrás, atrás. Eu vi. Eu morri. Não, não. Eu fui tentar te salvar, eu caí no único buraco. Você caiu no único buraco que eu fiz, Cauê. Foi eu que fiz esse buraco aí. Ah, tá vendo aí, ó. Tá vendo você? Ai, mano. Não, não vou falar mais nada, galera. Eu tentei, tá vendo? Foi um cavaleiro. Você caiu certeiro. Mas não, né? Você fez assim, ó. Pum! Certeiro no buraco, sabia? Esse foi... É, eu tentei de tudo. Não, mano, mas foi muito certe... Nossa, ai, meu Deus. Ruim. Eu te odeio, na verdade é. Sai de perto de mim. Sabe, se você quer me beijar agora porque eu sou boa, é? Sai. Sai. Boa. Beleza. Não vai me beijar aqui mais, não. Você acha que você é boa? Essa é a verdade, ó. Dá licença. Ó, vai ser cinco pra conta. Cinco o quê pra conta? Cinco... Cinco pessoas que eu vou levar agora, em cinco minutos. Duvidei ou dó? Peraí, peraí. Eu duvidei ou dó? Ah, eu consegui arco. Isso é bom, né? Arco é bom. Eu vou usar uma poção de agilidade. Aí eu tô com um arco aqui na mão. Meu Deus, quase consertei ele. Ó o cara com troll. Eles têm a cara de troll, baixa. Mata eles. Eles... Desculpa, eu falei árabe. Calma. Ai, meu pai do céu. Ai, papai. Vamos lá enfrentar eles. Na verdade, eu não tenho uma espada. Tem uma coisa que eu não tenho na minha vida. É uma espada, Cauê. Oi. 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 Consegui a espada. Ai, minha maçã. Ah, o quê? O quê? Eu vou morrer. O quê? Eu morri. Morreu igual eu posso. Vou botar a nuke aqui pra casa. Eles vêm. Eu tentei, mon. Eles estão vindo. Eu tentei. Eles estão vindo. Explode nuke, por favor. Ai, cai no void. Morri. Droga, eu jurando que eu ia matar eles com a nuke. Ô, Mon. Eu vou falar que... Eu matei. Eu matei eles. Cauê. Eu matei eles com a nuke. Cauê. Eu matei eles com a nuke. Eu não acredito. Que isso? Sério? Aham. Apareceu um chat que eu matei, só que eu não vi. Mentira. Mentira. Duvido. Só acredito, velho. Só acredito, velho. Apareceu no chat. É só você olhar o chat, Cauê. Ah, mas o chat pode mentir, né? Caraca, você matou dois. Aham. Que isso? Ali, ó. Tá ali. Não é, bye, Mon, que eles matou dois. Ô, você já... Peraí, peraí. Baixa, você já assistiu Trolls? Eu já assisti o Seu Coração. Não, mas você já assistiu Trolls, aquele desenho? Esse bota tá igual a Vila dos Trolls. Eu juro pra você. Olha os cogumelinhos ali do lado, tem a casinha do... Eu esqueci o nome do cara que fica no meio. Mas, enfim. E deixe com a Trolls. Tá bom, beleza. Ai, tá bom, Mon. Você vai ver que eu vou ganhar, amor. Eu tenho que admitir alguma coisa aqui. É, tipo assim, eu gostava muito dos burgers. Vou matar esse cara! Calma, calma. Ai, socorro, baixo. Calma, ô, o que que é isso? Ah, vai morrer aí, ó. Aí, ó. Vou ter que ajudar, né? Porque, olha... Vou, vou morrer, vou morrer. Vou, 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 vou morrer. Eu tenho a Nuki, Cauê. Você não me conhece? Peraí, ó. Vamos junto, hein? Vamos junto, ó. Atrás de tu. Vamos junto! Ó, tem um baú aqui. Eu gosto de pegar coisa no baú, porque tem coisas que são muito boas nesses baús aqui. Deixa eu não... Tem proteção? Você pegou o meu peitoral que eu tinha pego e ele sumiu? Talvez. Atrás, atrás! Atrás do quê? Ah, ali. Atrás. Entendi. Ó, o cara tá com poção. O meu aqui é que tem vários itens estranhos. Eu vou esperar eles se matarem, que daí quem sobrar... É, exatamente. É isso que eu tô pensando aqui. Peraí. Matei! Eu matei ele com a flecha. Mata ele. Calma aí, mata ele. Vai atrás dele. Que isso? Calma. Ele ficou bugado. Ô, amigo, você tá bugado aí? Ele tava bugado. Eu queria tacar a Nuki nele pra ver o que acontecia. Você não me deu... Calma, calma, calma. Calma, calma que eu tô vivo, tô bonito, tô na pista. Bonito não, mas... Vivo você pode estar, bonito nem tanto. Eu tô bonito e tô na pista. Bonito nem tanto. Eu quero tentar matar... Eu quero muito tentar matar alguém com a Nuki além daqueles ali. É porque eu quero observar o cara morrendo, entendeu? Que isso, amor? Ah, consegui tentar. Imagina a tacar a Nuki, eu tentei. Nossa. Achei um baú do Ender. Tem um baú do Ender ali no meio. Opa. Não tem nada. Não tem nada. Ó, tem alguém morreu. É que eu peguei. Ó, tem uma pessoa ali, Calê. Calê, tem uma pessoa aqui. Calê, Calê. Socorro, eu tô pegando fogo. Você tem água? Não. Eu tenho. Cadê a pessoa? Cadê? Ah. Entendeu? Pegou? Entendeu? Tem duas aqui, ó. Me ajuda. Tô indo, tô indo. Espera aí. Calma. Tô indo atrás, tô indo atrás. Eu vou logo atrás do Calê. É tipo assim, o bom de ver duas pessoas brigando é que você espera a pessoa morrer e depois você se infiltra no meio, sabe? Ai. Refil. Volta, volta, Marcia. Vai morrer. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Vamos olhar os baús que... Vamos pegar. É, vamos pegar o baú lá. Os baús que tem... Ah, não. Você não vai correr pro Duende, né? Sai. Sai. Só porque não tem mais, né? Ha. Ha. Nossa, cara. Não, pera aí que eu vou achar ele. Tá em algum lugar aqui. Tem quantas pessoas vivas aí ainda? Cadê o Duender? Quantas pessoas? Ele muda, né? Ele muda de lugar, provavelmente. Falta três players, eu acho. É, falta três players. A gente mais um. A gente mais um. Finalmente vai ganhar um, eu acho. Eu acho, né? Eu acho, hein? Se depender do baixo, nem tanto. Mas assim... Bom, o que é nóis? Eu tô com medo disso aqui. Eu tô com muito medo. Bom, sabe o que eu vou te falar um negócio? Fala, fala. Se eu achar o cara, ele morre. Nossa, quase que eu pulei errado. Meu Deus do céu. Eu vi minha vida passar por um segundo agora. Meu Deus do céu. Deixa eu matar ele com a Nuki. Calma que eu tô... Me diz quando você achar ele. Me diz quando você achar ele. Que eu quero matar ele com a Nuki. Ah, mas tem uma bússola. Por que eu não tô seguindo a bússola? Tem uma bússola. Tá, não tá ele ali. Eu não sei onde ele... Ele pode estar embaixo, hein? Já parou pra pensar? É, então. Tô tentando ver se eu acho ele, mas... Calma, acho que eu achei ele. Mas, aparentemente, não tá aqui. Ai, sai daqui. Sai daqui. Sai, sai. Sai, matei ele com a Nuki. Eu matei ele com a Nuki. Eu matei... Eu não acredito. Eu realmente... Que da hora. Eu realmente matei ele com a Nuki. Eu não sabia. Sério. Sério. Foi muito sem querer. Ai, eu não acredito. Eu sou muito boa. Ela conseguiu matar com a Nuki. Duvido. Eu sou demais. É o seguinte. Se eu matei o Kaka... É o seguinte. Se eu matei o Kaka... Não. Se eu matei o Kaka Nuki na última vez, significa que eu sou muito pró mesmo. E se eu morrer agora de uma forma ridícula, eu vou ter vergonha da minha resistência, entendeu? Você não tá entendendo. Ah. Você teve sorte na última. Porque eu que matei todo mundo. Eu matei o Kaka Nuki. Não, é sorte, sorte. Você tem que entender que você nunca chegará aos meus pés. Eu mostrarei meus pés, agora eu não tenho tanta agilidade. Achei, achei o Ender Chash. Achei, achei. Olha, eu achei uma pá com repul... Que... Ah, não. Eficiência. Acho que era repulsão. Eu ia falar, meu Deus do céu. Eu preciso de bloco pra pegar o Ender... Ah, eu tenho um bloco. Sobe, sobe, sobe. Eu vou pegar esse Ender Chash porque ele vem com coisas muito boas. Nem tantas, mas meio. Ai, sai. Eu vou morrer. Quer ver que eu vou morrer nesse... Que aflição que eu tenho de ficar olhando muitos negócios, sabia? Ai, sai daqui, ordinário. Sai daqui, ordinário. Calê, me ajuda. Ah, caiu, não pode. Não, eu sou o Lívio. Boa, eu tô vivo. Eu não sabia onde você tava. Eu tentei te procurar, você sumiu. Você some toda hora. Ah, a culpa é minha. Você quer ver que você vai morrer agora? Peraí, ficou olhando. Você quer que eu mato aquele cara? Duvida, eu dou. Calma aí, se você morrer também, você vai ser outra decepção pra esse time, sabia? Não, ficou olhando. Acho que eu vou morrer. Confia. Aham, confio. Vai à vontade, confio, confio. Você vai morrer muito feio, vai morrer muito feio, vai morrer ridículo. Vai morrer feio isso, ó. Ó, ó como ele vai. Ele não morreu. Calma aí. Mas com o maçambar, solta a pente, sabe o que vai? Você morrerá. Pá, vá. E aqui, peraí, 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 que eu tô só olhando aqui. Tá, beleza. Eu tô vivo ainda, então. Opa. Eu não acredito nisso. Antes eu tô vivo, opa. Nossa, quase que você escorregou aí, hein, eu vi, hein. Ó, ó, lá vai, lá vai. Ó como ele vai, ó como ele vai. Ó como ele vai. Ah, não, pera. Não. Sim? Não. Ah, meu Deus. Confia no pai, tio. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Ah, não tá acreditando em nada. Aqui é Brasil, aqui é Braxa Memória. Aqui é Brasil, aqui é Braxa Memória. Aham, aham. Ó como ele vai, ó como ele vai. Tchau, Braxa. Tchau, Braxa. Tchau. Tchau, não. Ai. Você ia ficar vivo nesse bloquinho aí. Eu não acredito. Nossa, se eu ficasse vivo, ia ser muito linda, né. Ia ser linda demais, ia ser linda. Você já conhece o canal do Braxa Memória? Não, não. Não. Esse lixo, não. Ó, tem um negócio de supply, droga. Tem um negócio de supply. Eu peguei um negócio diferente no meu kit. E eu posso pedir supply. Entendeu? Ou seja, coisas boas. Ah, que supply aqui, ó. Mano, nossa verdade, meu kit mudou. Ô, louco, meu. Você mudou o seu kit também? Olha, tem uma sand... Nossa. Não, amor. Agora é sério. Se eu não ganhar essa... Mano, ai. Tem um negócio de... Eu não consigo nem falar mais, porque eu tô tão bravo. E agora não. Eu preciso ganhar isso. Você tá bravo. Só se você conseguir matar por último aí. Sai da minha frente. Sai da minha vez. Esse baú é meu. Esse baú é meu. Sai. Ô, eu achei que tinha alguém atrás de mim. Já ia falar. Pronto, morri. Aí a mão começa a gritar falando que é o baú. Tá. Vem, vem, vem. Vem junto. Calma que eu tô vendo que tem sabe o quê. Volta, volta aqui embaixo. Volta aqui. Volta aqui. Espera. Eu quero te pegar o primeiro. Ai, que filha da mãe. Calma aí. Deixa eu botar o supply aqui. Vai cair o supply. Não vale nada. Vai cair o supply aqui do céu. Olha ali. Tá caindo. Tá caindo. Atrás. Atrás. Tá atrás. Calma aí. Matou ele. Eu vou morrer. Calma aí, inútil. Eu tô... Mano, o cara tá de hack, irmão. Ah, desculpa, gente ruim. O cara matou um só isso aí. Olha o meu baú de supply. Eu queria ver o que tinha nele. Ai, que droga. Ele matou os três, dois, um, quatro. Eu te odeio. Bom, eu já falei que seu tênis é tão bonitinho. Eu te odeio. Ah, é? Ai, obrigada, macho. Eu comprei na liquidação. Na liquidação aí. Ah, para de... Ai, assim, todo baú que você quer pegar é meu, né? Não, porque você abre o baú que era supostamente meu. Como? Ah, tá seu nome nele? Tá. Aonde? Do lado. Aqui, ó. Eu até ia ficar perto de você, mas eu tô com medo de você me machucar, então eu vou até ir longe. Te machucar? Você acha que eu sou dessas? Peraí. Na verdade, sim. Ai, peraí. Pode ter alguém atrás da gente. Não, sou eu. Caiu atrás, 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 atrás. Ah, não. Que isso? Não deu tempo. Não deu tempo. Caraca! Quase que eu morri. É, exato. Esse era o plano, mas não deu tempo. Vocês viram que ele escapou antes, né? Nossa, olha aí. Eu sou do próprio time. Droga. Imagina se você não fosse. Você já tava morto. Vem, vem. Cadê tu? Cadê tu? Eu tô aqui, ó. Cadê você? Tem um dragão ali. Cuidado com o dragão, hein? Mou, mou, mou. Cadê você? Eu tô embaixo. Eu tô... Sei lá onde é que eu tô. Eu não sei onde é que eu tô. Calê, eu não sei. Olha aqui. Ai, não. Eu não tô te vendo. Tem um cara guerreando aqui. Eu não sei se tá... Morri, mou. Ó o dragão. Ó o dragão. Como ele vai? Eu corri pra dois trolls, mou. Tem dois trolls que me mataram, véi. Dois trolls. Tem dois trolls. Aqueles trolls lá que uma vez a gente matou eles, eles se vingaram? Então, eles voltaram, mou. Não vai ter mais baú, relaxa. Ah, você pode ser baú de da guarda. Não, eu vou te ajudar, vai. Pra você ganhar isso daí. Ó, cuida... Tá bom, fica aí, tá. Tá vindo atrás de... Não, não. Tá vindo atrás de você. Atrás de você, atrás de você. Não, mas calma. Meu Deus, eu pensei que ele realmente tava atrás de mim. Você me... Não, ele tá... Você mentiu. Ele tá atrás de você, né? Você mentiu. Eu tento estar aqui em TNT. Atrás de você. Já tá aqui em TNT, né? Pra prevenir. Só que eu não vi, não tava. Não, mas calma. Ele tá atrás de você, ele não tava no seu lado. Você me iludiu. Tem uma diferença, né, mou? É verdade. Eu tava tentando falar, mas só que... Sabe o que acontece? Achei o baú de novo. Achei o baú de novo. Tá ali, ó. Nossa, quase você pula errado, velho. Tinha... Tava vendo ali, é verdade. Quase que eu pula errado. Eu nasci com 10 anos de Sky Wars. Viu com a pérola. Ó, tem um cara indo pra ir. É os dois que me mataram. Os dois que me mataram estão indo aí. Mumumum, agora estão atrás de você. Sério mesmo. Eu preciso muito pegar a pérola que tá no meu inventário. Peguei. Me diz se eles estão atrás. Não, agora já conseguiu... Não, já conseguiu despistá-los. Mas que saco! Eu nunca dar certo, né? Achei outro baú. A gente vai muito atrás, eu vou gritar. Eles estão realmente... Aí, ó. Eles estão do seu lado. Do lado direito. Agora estão atrás de você. Atrás! Ah! Você tá me deixando nervosa! Você tá me deixando nervosa! Matou um! Matou um! Tá vindo atrás! Boa! Vai matar outro! Matei! Matei! Não, ainda estão. Ainda estão. Ainda estão. Boa! Ah, não. Não, mas não acredito. Droga. É, muma. Não foi dessa vez que você conseguiu, mas não desista. Desculpa, eu fiquei nervosa. Não funciona só por pressão. Pessoal, eu deixei o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar o seu like aí embaixo. Se você for importante no canal, o canal do Caminho vai estar aqui na descrição, não é baixa? Eu vou estar aqui juntamente com o seu coração. Não. Até para os vídeos. Tchau! 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 Tchau!